Uma história viralizou no mundo todo e se trata de uma mulher que deu a luz em uma banheira e o pai do bebê é seu próprio irmão. Confira! Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. O casal inglês Adam e Natalie Kearney sempre sonharam em ter filhos, porém Natalie não podia ter mais filhos após um tratamento para combater um câncer cervical. Após várias tentativas em vão de adotar uma criança ou até mesmo uma barriga de aluguel, Adam e Natalie já estavam desistindo da ideia de terem um filho. Foi então que Jack Burton, irmã de Adam, ao ver o sonho do seu irmão Adam de construir uma família indo por água abaixo, decidiu ajudá-lo de uma maneira um tanto não convencional. Ela se ofereceu para ser barriga de aluguel do irmão e sua esposa. Após a fertilização in vitro, o embrião foi implantado no útero do Jack e após duas tentativas, ela ficou grávida. Perguntaram para mim se eu seria capaz de entregar o bebê ao nascer, porém isso nunca me preocupou. Sou a tia e não a mãe dele. Algumas pessoas acham estranho que eu tenha dado a luz ao bebê do meu irmão, mas acho que é uma honra absoluta, contou Jack. O parto ocorreu em uma banheira na casa do casal e Natalie ajudou no procedimento, conhecido como parto humanizado, que consiste em um conjunto de práticas e procedimentos que buscam readequar o processo de parto dentro de uma perspectiva menos medicalizada e hospitalar. Seria uma forma mais humana e acolhedora por oposição ao modelo tradicional, seja natural ou via cesariana. Para Adam e Natalie, a atitude de Jack foi um presente de Deus, já que eles jamais poderão retribuir. Segundo a lei inglesa, Jack é legalmente a mãe do bebê, mas só por enquanto. Natalie já começou a mover a documentação necessária para adotar o recém-nascido. Nada disso será um segredo para ele. Tudo isso deve ser celebrado. Nosso filho é um milagre e isso é graças a Jack, admite Natalie. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!